Música Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar E para não chorar Deixe-me ir Para assistir, só nascer Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar E para não chorar Eu chamava ele para entender, tem que contar Vai sair É o que? É o que? Não é porque ele faz a luta Não é porque ele faz a luta A sua criança não cresce Só nascer Não é porque ele faz a luta A sua criança não cresce Vamos lá. Ela é diretora, ela é diretora. Ela é diretora, ela é diretora. Ela é diretora, ela é diretora.